Na sequência, a Chapecoense, lançamento aqui na direita, chegou! Opa! Que beleza! Gustavo Gomes deu um carro. Marcou, mas a reclamação foi muito assintosa, Muto. É, também achei que foi pelo carro. Olha lá, olha o carrinho do Gustavo Gomes do Bandeira. Sai daí, Bandeira! Olha lá, e veio com o pé alto, tempo escondido. Acho, já estou achando até que era para vermelho, hein?